Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é Reflexões sobre a Ressurreição de Jesus Cristo. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser aqui. E também, tudo que eu te disser, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulana que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. No domingo da Páscoa Cristã, celebramos a Ressurreição de Jesus Cristo, que ocorreu três dias após a sua crucificação no Calvário. Veja o relato da primeira aparição de Jesus Cristo após a sua Ressurreição, que encontramos na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus 28, nos versículos 1 a 10. E, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes, brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu volotenho dito. E, saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E, indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo, Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés, e o adoraram. Então, Jesus disse-lhes, Não temais, e de dizer a meus irmãos, que vão à Galiléia, e lá me verão. Ressurreição significa voltar à vida. Jesus ressurge, demonstrando que a vida é eterna. Em sua passagem pela terra, Jesus nos deixa duas dádivas supremas. A primeira, a mensagem de que devemos obedecer as leis de Deus, para que possamos entrar no reino dos céus. E a segunda, de que a nossa vida continua. Nossa vida é eterna. Declarando nos evangelhos que os injustos irão para o tormento eterno, e os justos para a vida eterna benéfica no reino dos céus. Veja o que Jesus afirma no Evangelho de Mateus 25, versículo 46. Com a sua ressurreição, Jesus demonstra que a vida continua, que a vida é eterna. Isto é um consolo para todos, pois não há mais por que ficar triste, imaginando que a beleza da vida termina com a morte, porque a vida continua após a morte. E também, ao saber que nossa vida é eterna, tomamos consciência que tudo o que fizermos no presente, ocasionará consequências futuras para nós mesmos. De forma que, se agirmos bem, colheremos bons frutos. E se agirmos mal, colheremos maus frutos, porque teremos de prestar contas a Deus por tudo o que fizermos. Lembre-se que existe o tormento eterno e a vida eterna benéfica. Veja novamente as palavras de Jesus em Mateus 25, versículo 46. Veja agora o relato da aparição de Jesus Cristo, após a sua ressurreição, aos seus discípulos, que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 28, nos versículos 16 a 20. E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E, quando ouviram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus anuncia aos discípulos que foi lhe dado todo o poder no céu e na terra. Jesus pede aos seus discípulos que façam novos discípulos de Jesus em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto significa que você também deve tornar-se um discípulo de Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam a Santíssima Trindade. E quando alguém é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, torna-se limpo e ligado a Deus Pai, ao Filho Jesus e ao Espírito Santo. Ou seja, uma vez batizado desta maneira, você torna-se um discípulo de Jesus Cristo. Sendo um discípulo de Jesus Cristo, você deve passar a aprender os ensinamentos de Jesus e colocar em prática, em sua vida pessoal, estes ensinamentos de Jesus. Você não pode viver a tua vida apenas com os conhecimentos limitados que você possui, pois, se baseando apenas nisto, certamente cometerá erros, porque todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a cometer pecados e precisamos abandonar nossos atos errados. Jesus nos apresenta um código de conduta elevado e que tem a solução para todos os nossos problemas. Ser um discípulo de Jesus é aprender e praticar o que Jesus ensina. E as coisas que Jesus ensina estão no Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, que você deve, então, começar a ler, estudar e colocar em prática. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar um recadinho. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube, chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da Rádio Mundial falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Já tenho 44 vídeos no YouTube, sendo o primeiro com a palestra Os 10 Mandamentos da Bíblia Sagrada, sem numeração. e os demais vídeos de 1 a 43 são numerados e você pode assistir todos eles grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão do tipo Smart TV. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brena, dentro de alguns dias. assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, veja novamente o relato do aparecimento de Jesus Cristo aos discípulos após a sua ressurreição, que encontramos na Bíblia Sagrada no Novo Testamento no Evangelho de Mateus 28 nos versículos 16 a 20. E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E, quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Veja que Jesus pede aos seus discípulos que ensinem aos novos discípulos, no caso, nós, ou seja, eu, você, e todas as pessoas, e todas as nações, que devemos guardar todas as coisas que Jesus mandou. Veja novamente o que Jesus diz em Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Você não precisa mais ter uma vida sem sentido. Você não precisa mais ter uma vida vazia. Você não precisa mais ter uma vida sem um norte. Você não precisa mais ter uma vida onde você não sabe para onde ir. Você não precisa mais ter uma vida onde você não sabe o que fazer para viver. Tudo o que você precisa saber para como viver Está nos ensinamentos de Jesus Que estão todos escritos no Novo Testamento da Bíblia Sagrada Para que você tenha uma vida com sentido Basta você aprender, obedecer e guardar os mandamentos de Jesus Para que você tenha uma vida plena Basta você aprender, obedecer e guardar os mandamentos de Jesus Para que você tenha um norte em tua vida Basta você aprender, obedecer e guardar os mandamentos de Jesus Para que você tenha um rumo a seguir em tua vida Basta você aprender, obedecer e guardar os mandamentos de Jesus Para que você saiba o que fazer para viver Basta você aprender, obedecer e guardar os mandamentos de Jesus E os mandamentos de Jesus Que você deve aprender, obedecer e guardar Estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada A partir de hoje, passe a ler o Novo Testamento da Bíblia Sagrada Tornando-se então um discípulo de Jesus E tenha uma vida feliz, alegre, com sucesso, saúde e prosperidade Judas, o traidor, arrependido do mal que fizera Não precisava ter se enforcado Pois se aguardasse a ressurreição de Jesus Jesus teria misericórdia para com ele Ele ofereceria uma solução para o seu pecado praticado De maneira semelhante como Jesus procedeu com Pedro Conforme veremos agora Você conhece a história de que Pedro negou Jesus por três vezes Evitando ser preso junto com Jesus Antes de sua crucificação Embora o caso de Pedro tenha se tornado o mais famoso Ele não foi o único a pecar Porque todos os discípulos também afirmaram junto com Pedro Que não lhe negariam Conforme consta no Evangelho de Mateus 26 No versículo 35 Disse-lhe Pedro Ainda que me seja mistério morrer contigo Não te negarei E todos os discípulos disseram o mesmo Disse-lhe Pedro Ainda que me seja mistério morrer contigo Não te negarei E todos os discípulos disseram o mesmo Quando Pedro disse que não negaria a Jesus Ele o fazia movido pelo amor Que de fato existia em seu coração Mas não cumpriu a sua declaração Provavelmente pelo medo de também ser condenado à morte Após a sua ressurreição Jesus vem demonstrar o seu perdão a Pedro Da maneira mais doce que poderia existir Demonstrando sua misericórdia e seu amor infinito por todos No relato comovente que você verá a seguir Jesus reergue Pedro E o fortalece ao lhe dar a chance De redimir as três vezes que negou Jesus Sendo que Jesus o faz da maneira mais linda e útil Que poderia existir Espero que todos nós possamos aprender igualmente A ser misericordiosos e amorosos Com a história que te apresento agora Que encontramos no Evangelho de João 21 Nos versículos 14 a 17 E já era a terceira vez Que Jesus se manifestava aos seus discípulos Depois de ter ressuscitado dentre os mortos E depois de terem jantado Disse Jesus a Simão Pedro Simão, filho de Jonas Amas-me mais do que estes? E ele respondeu Sim, senhor Tu sabes que te amo Disse-lhe Apacenta os meus cordeiros Tornou a dizer-lhe segunda vez Simão, filho de Jonas Amas-me? Disse-lhe Sim, senhor Tu sabes que te amo Disse-lhe Apacenta as minhas ovelhas Disse-lhe terceira vez Simão Simão, filho de Jonas Amas-me Simão Entristeceu-se Por lhe ter dito Terceira vez Amas-me E disse-lhe Senhor Tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Jesus disse-lhe Apacenta as minhas ovelhas Veja que Assim como Pedro Negou a Jesus Três vezes Jesus Jesus Possibilitou-lhe Redimir-se Afirmando por três vezes Que aceitaria a tarefa De apacentar as ovelhas de Cristo Ou seja Cumprir suas tarefas Como discípulo de Jesus Para com todas as pessoas Que já seguem E que seguirão a Jesus Cristo Percebeu como Jesus tem amor? Percebeu que alegria viver com um amigo Como Jesus Vamos copiar como Jesus age? Vamos igualmente ser misericordiosos Para com nosso próximo? Vamos viver de maneira linda Fazendo coisas lindas? Vamos viver com amor em nosso coração E tudo será mais lindo Belo e radiante E esta linda história de misericórdia de Jesus Para com Pedro Também serve para todos nós Se cometemos algum pecado Jesus nos dará a chance De nos redimirmos Através de boas obras Se o sentimento de culpa De algo que você fez Pesa sobre você Acalme agora mesmo o teu coração E aguarde os desígnios Que Jesus vai te mandar E quando cumprires estes desígnios Tuas dívidas para com a vida Serão quitadas E poderás gozar do amor de Jesus Por ti Porque tu o obedeces E terás alegria em teu coração E serás então verdadeiramente Mais um discípulo de Cristo E um servidor do Altíssimo Eu quero te recomendar Que a partir de hoje Você adote um novo hábito Em tua vida Ler a Bíblia Sagrada Faça assim Comece lendo primeiro O Novo Testamento da Bíblia Onde estão os ensinamentos de Jesus Pois muitos ensinamentos de Jesus Aperfeiçoaram, superaram E modificaram alguns preceitos Do Antigo Testamento Após ler e entender O Novo Testamento Leia então o Antigo Testamento da Bíblia Após ler o Antigo Testamento Volte a reler o Novo Testamento da Bíblia Então leia pelo menos alguns versículos da Bíblia Todos os dias Até o fim de tua vida Na internet Na internet há versões da Bíblia Sagrada grátis Na internet há versões da Bíblia Sagrada grátis Em formato PDF E você pode ler no seu celular grátis Na internet há versões online gratuitas da Bíblia Sagrada E você pode ler no seu celular grátis Ou se preferir Compre uma Bíblia em papel Com letras gigantes Que facilitam e convidam a leitura Por um preço popular Muito acessível Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de João 15 Versículo 12 Jesus nos diz O meu mandamento é este Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Que mandamento tão lindo Amar o nosso próximo O que poderia ser mais doce do que isto Que mandamento delicioso de cumprir Jesus não quer que você faça uma coisa difícil Como Jesus te ama Ele quer que você faça uma coisa fácil Amar o teu próximo Jesus não quer que você faça uma coisa difícil e perigosa Como escalar montanhas Jesus quer que você faça uma coisa fácil Amar o teu próximo Jesus não quer que você faça uma coisa difícil Trabalhosa, cansativa e sem utilidade Como acumular quantias inúteis de dinheiro Jesus quer que você faça uma coisa fácil Amar o teu próximo Teu tempo é precioso E você deve aproveitá-lo Para fazer coisas lindas e deliciosas Jesus não quer que você perca o teu tempo Para julgar ou se vingar de teu próximo O que ocasionará castigos iguais de Deus sobre você Jesus quer que você faça uma coisa linda e deliciosa E que trará bênçãos de Deus sobre você Amar o teu próximo Jesus não quer que você faça uma coisa difícil E que tire a tua paz como odiar o teu próximo O que ocasionará castigos de Deus sobre você Jesus quer que você faça uma coisa fácil E que trará bênçãos de Deus sobre você Amar o teu próximo Porque por amor a você Jesus deu a sua própria vida E não existe amor maior Do que daquele que dá a sua própria vida Para te salvar E Jesus fez isto Porque Jesus te ama Jesus te ama E Jesus aceitou todo o sofrimento De ser crucificado Para que pudesse te trazer Um lindo e doce pedido Preste atenção O meu mandamento é este Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei O meu mandamento é este Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Estamos próximos do final do programa E eu gostaria de te lembrar Que este programa Reflexões sobre Jesus Apresentado por mim Nilson Antônio Brenna Vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7 Aos domingos Às 20 horas Estando em qualquer lugar do planeta Você também poderá ouvir este programa Na internet Através do site Da Rádio Mundial www.radiomundial.com.br Vou encerrar o programa Te deixando três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acabou de ouvir pela Rádio Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro A produção e a divulgação destes meus vídeos Apresenta um custo monetário A doação que esteja ao seu alcance Será muito importante Para que um número maior de pessoas Possa conhecer os ensinamentos de Jesus E da Bíblia Através destes meus vídeos Você pode ser um mantenedor Da produção e divulgação destes meus vídeos Bem como de outras atividades que eu realizo Como palestras grátis Em diversas instituições Assim, você pode ser um mantenedor De todas estas atividades Depositando a quantia que estiver ao seu alcance Na conta que você vê na tela Se você puder depositar apenas um real Será muito importante Para que estes trabalhos possam continuar Assim, deposite qualquer valor Na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brenna Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Eu profiro palestras grátis E você pode me solicitar Para proferir uma palestra ao vivo Em sua empresa Clube, associação, sindicato Uma palestra grátis Em sua escola, faculdade, universidade Hotel, hospital, emissora de rádio Emissora de televisão, etc Eu apresento palestras grátis Sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Chuva ácida e os seus efeitos Efeito estufa Aquecimento da terra e mudanças climáticas Como parar de fumar Palestra grátis Doenças sexualmente transmissíveis Saúde e qualidade de vida, etc Você também pode escolher Entre os temas que você já me viu apresentando Aqui pela internet Ou, se desejar Sugerir um novo tema E eu verificarei a possibilidade De criar uma palestra Sobre o assunto que você necessita Caso deseje uma palestra grátis Por favor, envie um e-mail para nilson.a.brena.gmail.com Informando Primeiro, o nome da instituição Segundo, o endereço onde a palestra será proferida Terceiro, a quantidade de espectadores Que assistirão a palestra E quarto, o tema desejado Será um prazer muito grande Poder proferir a palestra que você necessita Para o grupo de pessoas que você deseja Aguardo seu e-mail Muito obrigado Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Sou autor de livros E alguns de meus livros Estão grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro Nem perder tempo De forma alguma Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br E clicar na imagem do livro escolhido Para fazer o download da obra Em formato PDF E ler o livro completo Em seu smartphone Tablet, computador, etc Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Obrigado Meus livros Em formato eletrônico e-book Para você ler No seu smartphone Tablet, computador, etc Também estão à venda Nas melhores livrarias Como Livraria Saraiva Livraria Cultura Cobo Amazon E outras Por um preço muito pequeno Acesse agora mesmo O site da livraria E procure por meu nome Nilson Antônio Brena E você encontrará Meus e-books Por um preço excelente Eu, Nilson Antônio Brena Biólogo brasileiro Sou autor do livro Câncer Sugestões de pesquisas científicas Para sua cura Onde apresento 72 sugestões De pesquisas científicas A serem desenvolvidas em laboratório Para se encontrar a cura do câncer É um livro destinado a médicos É um livro destinado a médicos Biólogos Químicos Químicos Etc Enfim A todo cientista Que esteja trabalhando Para encontrar a cura do câncer E que tenha um laboratório A sua mão Para desenvolver as pesquisas Sugeridas na obra Na última sugestão do livro Eu apresento uma possibilidade Muito promissora de cura Com o uso do limão Ou com o ato de perdoar Onde eu teria um possível resultado positivo Mas que não apresenta ainda Nenhuma comprovação científica E precisa de estudo e pesquisa Para verificação Este livro já está na 5ª edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Sou autor do livro Como Parar de Fumar Dois Métodos para Abandonar o Cigarro Onde apresento Dois Métodos Sistematizados Para o Abandono do Cigarro Nesta obra Também falo da ajuda Que a brócolis pode oferecer Recuperando o pulmão do fumante Apresentando estudos científicos Que comprovam que a brócolis Pode reverter O forte estresse oxidativo Dos pulmões lesados Atuando de maneira surpreendente Na reversão da oxidação pulmonar Onde os corticoides Não obtêm uma boa resposta Ou seja, a brócolis parece revelar-se Como uma possível solução Para a DPOC Doença pulmonar obstrutiva crônica Mais conhecida como enfisema Que é a doença do fumante Para a qual a medicina atual Ainda não dispõe de cura E os tratamentos existentes São bastante insuficientes Até mesmo para aliviar os sintomas Este livro já está Na 5ª edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Sou autor do livro A chuva ácida E os seus efeitos Sobre as florestas Através desta obra Você conhecerá Os fundamentos Da química de ácidos e bases Entenderá Como a chuva ácida se forma E conhecerá Seus malefícios A floresta Este livro também fala Dos males da chuva ácida À saúde humana A obra trata ainda Do grave problema Do efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Este livro Está em sua 2ª edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Sou autor do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro Traz explicações Sobre a Santíssima Trindade Buscando a compreensão Do significado do Pai Do Filho E do Espírito Santo A obra fala De uma possível relação Da astrologia Com a Santíssima Trindade É apresentada A relação de cada um Dos 12 signos astrológicos Com seu respectivo aspecto Da Santíssima Trindade O livro oferece Valiosos conhecimentos Necessários A formação do caráter Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Estou presente nas redes sociais Como Facebook Youtube E outras Onde apresento Palestras completas Em vídeos Fazendo reflexões Sobre os ensinamentos De Jesus E passagens da Bíblia Palestras sobre saúde E qualidade de vida Educação E meio ambiente Palestras sobre sistema operacional Linux E muitos outros temas Inscreva-se Nas minhas redes sociais Muito obrigado Coloque grátis Um lindo papel de parede Em seu celular Visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Sem precisar preencher cadastro Sem perder tempo Apenas tocando No papel de parede Desejado Salvando a imagem No seu celular E a definindo Como papel de parede Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html E coloque grátis Em seu celular Um lindo papel de parede Preparado por mim Nilson Antônio Brenna Lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo A sua playlist do youtube Este vídeo também permite Que você o incorpore Em seu blog Ou página de internet Através de link Com o youtube Se você gostou do vídeo Você pode curti-lo E se desejar Você pode compartilhar este vídeo Através do google plus Twitter Facebook Whatsapp Messenger E hangouts Você também pode compartilhar este vídeo Por e-mail Através de outras redes sociais Ou por outros aplicativos de mensagem Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna Mais uma vez Meu muito obrigado Obrigado